Olá pessoal, como vocês estão? Eu espero que todos estejam bem. E hoje é um assunto sério, é uma polêmica que eu vou desvendar aqui para vocês. Será que compensa comprar a base da base da Shen? Será que compensa mesmo? Uma base de ser tecnológica que está acessível? Uma base que promete uma longa duração? Vamos descobrir hoje. Então, fiquem comigo nesse vídeo. Já curte esse vídeo, pelo amor de Deus, antes que você esqueça. E comenta alguma coisa. Pode escrever assim alguma coisa. Para mim saber que você está assistindo esse vídeo até agora. Vamos lá. Primeiro, uma pausa dramática para essa embalagem maravilhosa. Ela está assim, porque eu abri ela, porém ainda não usei, não testei. Gravei um vídeo aqui para vocês falando sobre os cupons e quanto que eu paguei nessa base. Então, vá lá no vídeo saber quanto que eu paguei. Vai lá. Base da Xiglena. Bom, ela promete uma longa duração. Temate. Quando você abre ela, ela já vende esse coisinho de veludo, gente. Aqui ela me ganhou, cara, porque é totalmente diferenciada, cara. Parece uma base caríssima. Porém, não é. Vou tirar aqui do negócio. Veludo. Olha só. linda. Linda. Incrível. Será que é meu tom? Vou fazer minha preparação de pele. Minha pele já está limpa, porém vou hidratá-la, passar um primer e aí eu venho com ela para a gente aplicar em nosso rostinho. Olha aí, em meu rostinho. E aí, em mim, me repou, ó. E aí, em? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? pele finalizada na minha plaquinha humana vou despejar a minha base dois pumps você a textura dela é grossinha gosto de aplicar com o pincel kabuki então pego o produto e aplico nos lugares no qual eu quero muito boa por enquanto foi feina o pisadete do meu oi mais crio bem Segunda aplicação, vou aplicar mais onde eu quero cobertura. Lembrando, pessoal, que a forma na qual você aplica a base influenciava muito na cobertura dela. Então, dependendo do pincel, por exemplo, o kabuki, ele dá um acabamento muito mais natural. A esponjinha, ela permanece o acabamento da base. Então, dependendo da forma na qual você aplica, temos aí outras reações dessa base na nossa pele. Bom, eu gostei desse tom, eu acredito que ornou no colo, claro que tem o restante da make ainda para ser feito, porém, eu gostei demais. Olha só, ela cobriu realmente as minhas manchas. Lembrando que ela não vai cobrir base, não cobre texturas. A base não cobre texturas, acho que é lógico isso, né? Ela vai cobrir manchas. O rosto sem base é esse. Mais escuro aqui, mais avermelhado, mais escuro aqui. Então, a base, ela tem a finalidade mesmo de uniformizar o tom da sua pele, beleza? Vou aplicar do outro lado para a gente ver o tom. Finalizei a aplicação dessa base. Vocês estão ouvindo esse barulho? Ela meio que dá uma grudadinha. Pode ser que ainda esteja molhada, né, essa pele. Então, vamos aguardar um pouquinho, em cinco minutinhos eu volto para ver se ela ainda está repuxando, ok? Passei duas camadas do produto. Eu acredito que essa pele aqui já secou, porém, repuxa um pouquinho menos. Vamos dar continuidade ao nosso make para ver como ela reage com outros produtos, ok? Então, vou passar meu contorno, meu blush, meu ponto de iluminação, meu pó e vamos ver o final. Bom, essa foi a pele que eu fiz, realmente, eu amei essa pele, de verdade. Ficou pesada, porque eu gosto. Vou um pouquinho mais perto para vocês verem as texturas da minha pele. Veio um monte de pelo aqui. Alguns pelos aqui. aqui embaixo. E é assim que ficou essa pele, gente. base, maquiagem não cobre texturas, ok? Você pode fazer uma foto legal, você pode ir para um lugar com a maquiagem, né, porém ela não vai cobrir as texturas, ok? Pessoalmente, é isso daqui, ó. Textura, texturas, texturas, pelos. Isso daqui é normal de uma pele ter. Então, esse foi o resultado da base da Shiglen. Eu compraria novamente? Compraria, vou usar, vou. Porque assim, nós não podemos jogar uma base apenas aplicando ela no rosto. Nós não vamos usar ela só, a base pronta vai sair ali, não. Você tem que jogar a base com outros componentes, com o restante, né, com o resultado final. Compraria essa base novamente? Compraria. É uma base muito boa, muito profissional. Quanta durabilidade, preciso testar ainda, ok? Mas, o acabamento dela é muito bom, muito bom mesmo. É mate? É. Deixou minha pele seca? Deixou. Então, essa foi a resenha da base da Shiglen. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero muito que vocês curtem esse vídeo, comente alguma coisa, compartilhe com seus amigos e me seguem também, se inscrevam no canal para vocês verem os meus outros vídeos do restante dessa maquiagem. Beijos, até a próxima e tchau, tchau.